Fala gente, mais um Fica Entre Nós começando. Já deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo e vem comigo pra saber os babados dessa semana. Antes de mais nada, já vou lembrar você pra se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e principalmente ativar aqui o sininho das notificações pra você não perder nenhuma edição do Fica Entre Nós e nem nenhum outro vídeo que a gente coloca aqui no canal. Essa semana rolou uma plenária na Lieza e que foi divulgado o cronograma oficial de gravações dos programas das finais de samba na Globo que, como já tínhamos adiantado, vão rolar do dia 28 de setembro a 1 de outubro com exibição nas noites dos sábados 16, 23 e 30 de outubro e 6 e 13 de novembro. Outra novidade que foi divulgada é que provavelmente o desfile das campeãs será transmitido pelo Multishow e Globoplay. Nos últimos dias, o mundo do samba parou com a notícia de que o carnavalesco Jorge Freitas, sete vezes campeão no Carnaval de São Paulo e entre acesso especial, tinha saído da mancha verde há menos de seis meses pro próximo carnaval. Nem a escola nem o Jorge falaram sobre o assunto publicamente. Apenas a mancha confirmou, através de sua assessoria, que em comum acordo os dois lados resolveram terminar parceria de trabalho. Segundo o blog do Reimoma, a decisão foi por algumas divergências e comunicada a alguns setores da escola no dia 8 de setembro. Mesmo com a saída, já que os trabalhos também estavam bastante adiantados, Jorge autorizou a mancha a dar sequência ao projeto do enredo Planeta Água. A gente entrou em contato com a escola e eles falaram que vão caminhar com as próprias pernas. Ou seja, não devem contratar nenhum outro carnavalesco pro lugar, seguindo com os artistas que já trabalhavam no projeto. Apenas executando o que o Jorge já tinha pensado, né? A gente recebeu uma informação não oficial que o motivo da saída foi por um pedido que o Jorge fez à escola, que não quis atender. Mas estranho, né? Porque pelo que chegou aqui pra nós, o que o Jorge pediu meio que já acontecia. Enfim, como eu falei, não é nada oficial. A gente tentou saber sobre isso com as duas partes, mas não nos deram resposta. Agora a pergunta é, pra onde vai o Jorge Freitas? Será que ele vai assumir alguma escola ainda pro Carnaval 2022? E teremos mais dança das cadeiras em outras escolas? Coloca aqui nos comentários o que vocês acham disso tudo. Agora outro bafo é que algumas fontes nos falaram que um outro carnavalesco também está de malas prontas da sua escola em São Paulo. Parece que o lance que pesou é a grana. Que antes da pandemia tinha sido acordado uma coisa e agora a escola quer rever isso e o carnavalesco não ficou nada satisfeito. E a escola também vai seguir com o projeto que já estavam trabalhando por lá. Dizem até que estão devendo aí pra ele uma grana. Pelo que a gente ficou sabendo com a escola, nenhuma decisão oficial foi tomada ainda, mas uma reunião estava marcada essa semana e pode sim ser um dos assuntos. Vamos aguardar. Vamos falar de Carlinhos Maia, né? Que depois de muito disse-me-disse, se confirmou como homenageado num enredo sobre a comunicação que a Império de Casa Verde vai levar pro Anhambi no próximo carnaval. Léo Dias tinha confirmado em março de 2020, o próprio Carlinhos falou em podcast e a escola só foi anunciar mesmo no último dia 10 de setembro em uma super live na nova quadra da escola que fica no mesmo terreno do Barracão do Tigre, do ladinho ali do Sambódra. O enredo tem desenvolvimento dos carnavalescos Mauro Quintal e Leandro Barbosa e já deu pra ver uma palhinha das fantasias durante a live. A sinopse que fala sobre o poder da comunicação foi muito bem escrita pelo enredista Diego Araújo, passa pela história até chegar nos dias atuais e na era digital, consequentemente, ao Carlinhos Maia. E olha, o cara chorou, levou a família, os amigos, os mais de 20 milhões de seguidores de forma online pra festa da escola. Se queria comunicação, então toma a comunicação. Mas eu quero saber de vocês, depois desse mistério todo, gostaram ou não gostaram do enredo? Agora um susto que a gente tomou. Na última sexta-feira, o carnavalesco Paulo Barros passou mal na casa dele em Itaipu, no Rio de Janeiro e foi levado pro Hospital da Unimed de Itaipu, em Niterói, onde foi atendido e transferido na mesma noite pro Complexo Hospitalar de Niterói, o CHN, em que se submeteu a uma angioplastia e ficou internado até a última segunda-feira, quando teve alta. Agora ele vai tirar alguns dias pra descansar e, em breve, deve voltar aos trabalhos pro próximo carnaval. Ele até gravou um vídeo em agradecimento pela torcida e pela sua recuperação. Oi, pessoal. Tô gravando esse vídeo pra falar pra vocês que eu acabei de receber alta. O médico me disse que eu tô novinho em folha. E tô pronto pra encarar meu barracão, encarar meu trabalho e agradecer o carinho, as mensagens, as energias. Enfim, agradecer a todos vocês aí que mandaram, que rezaram e que torceram pelo meu reestabelecimento. Obrigado mais uma vez, fiquem com Deus, um beijo no coração. Bom, gente, não esquece que você pode ser membro aqui do canal, ter algumas vantagens exclusivas e ainda ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo. É só clicar aqui embaixo no Seja Membro. Ou, se você preferir, a gente também tem o Pix, a chave tá aqui na descrição. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.